Fala pessoal, tudo bem com vocês, recebemos mais um vídeo aqui Nesse vídeo pessoal, vocês podem gravar a tela aqui do seu Samsung Galaxy A24 Primeiramente você vai estar vindo aqui na sua Play Store, certo? E procurando baixar um aplicativo para fazer esse processo Você pode pesquisar para o gravador de tela Eu baixei esse daqui, certo? Você pode estar baixando outros, tem uns bem interessantes Esse daqui, certo? O gravador de tela áudio e vídeo, certo? O X-Recorder também é muito bom São aplicativos que você pode estar baixando para estar gravando a tela do seu aparelho Porque infelizmente, como eu disse, o Samsung Galaxy A24 não vem com a função de gravação de tela Mas vamos lá A gente abre aqui o aplicativo, né? Abrimos, vamos permitir aceitar os termos dele aqui embaixo E vamos começar a gravação Para começar a gravação, certo? A gente clica nesse maisinho e aperta em OK, certo? Aparecer sobre outros aplicativos A gente tem que vir e estar permitindo ele A gente pega e volta Durante o uso do app, permitir E a gente já pode iniciar a gravação Ele vai aparecer aqui A gente clica E clica nesse circulozinho, certo? Aqui a gente ativa a câmera Se você quiser mostrar o seu rosto durante o uso do app Se você quiser mostrar o seu rosto, ele fica aqui na parte de baixo Você pode posicionar onde você quiser Certo? Se você quiser desativar, você clica novamente Temos aqui para você ver seus vídeos salvos O lapizinho para você estar editando Caso você queira, aqui em cima Não, esse lapiz aqui é você desenhar Se você quiser desenhar Tipo, ah galera, primeiramente você vem Clica Ah, peraí Ah galera, você vem Primeiramente você clica nesse Nesse canto aqui Depois você pega Você pode fazer esse processo Tá? Mas vamos lá Vamos começar a gravação aqui Clicou aqui Pronto Você pode ver que já começou a gravar Você pode fazer seus tutoriais Seus vídeos de gravação de tela Certo? E quando quiser encerrar Você clica nesse quadrado E pronto O vídeo vai ser encerrado Tá aí o vídeo Então dessa forma Você pode fazer o processo pessoal Para estar gravando a tela aqui Do seu Samsung Galaxy A24 Tá bom? Então basicamente isso é o vídeo Vou deixar ele por aqui Não esquece de deixar aquele like Para estar dando aquela G20 aqui do canal Até o próximo vídeo aí pessoal Valeu E foi